Bom dia a todos e a todas. Havendo o número regimental, declaro aberta a reunião. Nos termos do parágrafo único do artigo 5º do ato da mesa nº 123 de 2020, fica dispensada a leitura da ata da 31ª reunião deliberativa extraordinária, realizada em 22 de novembro de 2023. Em votação, a ata. Senhoras e senhores deputados que aprovam e permaneçam como se encontram, aprovada a ata. Dou conhecimento de que o ministro de Estado das Relações Exteriores, o embaixador Mauro Vieira, confirmou sua vinda nesta comissão, na próxima quarta-feira, dia 13 de dezembro, às 21h30, ocasião em que atenderá requerimentos aprovados neste colegiado e outros temas de expressiva relevância que figuram na agenda internacional na atualidade. Em nome desta comissão, felicito a major Brigadeiro Médica Carla Lírio Martins, primeira mulher oficial-general das Forças Armadas, de três estrelas. A trajetória da militar é marcada, por exemplo, de pioneirismos. Ela foi a primeira mulher promovida ao generalato na Força Aérea Brasileira, a primeira a comandar uma organização militar na FAB e também faz parte da primeira turma mista masculina e feminina do quadro de oficiais médicos da instituição. Além disso, em breve ocupará o posto de comandante da Escola Superior de Defesa, a major Brigadeiro Carla Lírio Martins. Os nossos parabéns pela merecida conquista baseada no trabalho e em uma carreira exemplar. Registro com orgulho que o cargueiro multifunção da Embraer, o C-390 Millennium, foi eleito pela Coreia do Sul para integrar a sua força aérea. O país se torna o primeiro cliente na Ásia e o sétimo no mundo a selecionar a aeronave, juntando-se ao Brasil, Portugal, Hungria, Holanda, Áustria e República Tcheca. O acordo fechado com a Embraer inclui ainda serviços de suporte, treinamento, equipamento de apoio em solo e peça de reposição. Vale registrar que a eleição do milênio pela Coreia do Sul revela o potencial da indústria aeroespacial brasileira no cenário global. Em nome do Colegiado de Saúde, a reeleição do Brasil para o Conselho da Organização Marítima Internacional, IMO, para o mandato 2024-2025. Por último, quero destacar a importância da presidência brasileira do G20, iniciada no dia 1º de dezembro e válida por um ano. O G20 reúne as principais economias do planeta e as suas deliberações têm o poder de definir os rumos da agenda global. A presidência brasileira do grupo enseja uma oportunidade ímpar para que possamos influenciar nas reformas necessárias e urgentes do sistema multilateral. Em atendimento ao artigo 44 do Regimento Interno, comunico a apresentação das seguintes escusas. Deputado Aécio Neves, para as reuniões realizadas por esta comissão em 25 de 10 e 22 de 11. Deputada Fernanda Melchiona, para as reuniões realizadas em 22 de 11 por esta comissão. E antes da início da hora do dia, gostaria de destacar o início das comemorações e a alusão à data magna da Marinha do Brasil, celebrada no próximo dia 13 de dezembro, Dia do Marinheiro. A Marinha está em todos os lugares do nosso território, garantindo segurança dos nossos rios, lagos e mares e a salvaguarda da nossa soberania. Também atua de forma exemplar na pesquisa científica e tecnológica, no atendimento social a populações carentes das mais remotas áreas do país e na geração de oportunidades e desenvolvimento em diversas áreas estratégicas e de emprego dual. Em celebração, o Dia dos Homens e Mulheres do Mar, atendendo a pedido do Comandante da Marinha, peço alguns minutos da sua atenção, da atenção do plenário, para exibir o vídeo institucional alusivo a essa importante data, que ilustra as variadas funções que a Força Naval desempenha em prol do Brasil e dos brasileiros. Em nome dessa comissão, desde já felicito a Marinha do Brasil pela sua data magna. Rendemos as nossas homenagens a todos e todas que dedicam suas vidas à nobre missão que ela desempenha. Então, vamos passar aqui o vídeo da Marinha. O vídeo da Marinha do Brasil pela Marinha do Brasil pela Marinha do Brasil pela Marinha do Brasil. Colava com cola de marisinha. Eu amava e desamava, sorriso com poesia. Se eu fosse Mariego, seria o doce meu lar. Não só o Rio de Janeiro, a imensidão e o mar. Leste, oeste, norte e sul Onde um homem se situa Quando o sol sobre o azul Ou quando no mar a lua Não buscaria conforto Não pensaria em dinheiro Um amor em cada porto Ah, se eu fosse marinheiro O meu amor me deixou Levou minha identidade Não sei mais bem onde estou Nem onde a realidade Ah, se eu fosse marinheiro Era eu quem tinha partido Mas meu coração ligeiro Não se teria partido Pois partisse e colava Com cola de marizinha Eu amava e desamava Sem peso e com poesia Ah, se eu fosse marinheiro Seria doce melar Não só o Rio de Janeiro A imensidão e o mar A imensidão e o mar Leste, oeste, norte e sul Onde um homem se situa Quando o sol sobre o azul Ou quando no mar a lua Não buscaria conforto Não buscaria conforto Não pensaria em dinheiro Um amor em cada porto Ah, se eu fosse marinheiro Ah, se você fosse marinheiro Parabenizando a marinha do Brasil Pelo excelente trabalho Vamos dar sequência aqui A nossa reunião Sob a mesa aqui Dois requerimentos de inversão de pauta O deputado Flávio Nogueira Abre mão do requerimento E, portanto, o outro proponente Não se encontra em plenário Vamos à ordem do dia E tem o mensagem número 463-2022 Do Poder Executivo Que submete à consideração Do Congresso Nacional O texto de acordo Entre a República Federativa do Brasil E a União Europeia Que altera o acordo Entre a República Federativa do Brasil E a União Europeia Sobre isenção de visto Para as estadas de curta duração Para titulares de um passaporte comum Assinado em Bruxelas No dia 27 de setembro de 2021 Relator, deputado Marcel Van Hatten Aparecer pela aprovação Não estando presente aqui O deputado Marcel Van Hatten Fará a leitura O deputado general Girão Senhor presidente Caros colegas aqui presentes Demais que participam Pediu ao deputado Só que possa ir direto já Ao voto Vamos direto aqui ao voto Senhor presidente Por favor Está em apreciação O acordo entre a República Federativa do Brasil E a União Europeia Que altera o acordo Entre os mesmos Sobre a isenção de visto Para as estadas De curta duração Para titulares de um passaporte comum Acordo este Assinado em Bruxelas No dia 27 de setembro de 2021 O espaço Schengen Constitui um sistema de cooperação Adotado por diversos países europeus Em que os controles de fronteiras internas São abolidos e deslocados para as fronteiras externas Isto é Aquelas mantidas com terceiros estados Permitindo a livre circulação de pessoas Entre os territórios dos participantes O Acabouço também prevê uma política comum de vistos Com estados de fora do arranjo Forte cooperação policial, judiciária Compartilhamento de informação E alimento de medidas de controle alfandegar e fronteiriço Entre os participantes Atualmente o espaço compreende 27 países europeus Somando a população de mais de 400 milhões de pessoas E a área de mais de 4,3 milhões de quilômetros quadrados O acervo de Schengen Conjunto de tratados, regulamentos e decisões Aplicáveis ao funcionamento do arranjo Por constituir um pilar fundamental Dentro do objetivo De livre circulação de bens, serviços, pessoas e capital Dentro do espaço da União Europeia Foi incorporado ao quadro institucional e jurídico Da União Europeia por meio do tratado de Amsterdã De 1999 Compreende-se que a introdução de mudanças horizontais No acervo nominativo da União Europeia Em matéria de vistos e de fronteira Pelo regulamento da União Europeia 610-2013 Do Parlamento Europeu e do Conselho Que passou a definir Estado de curta duração Como a estada de Abre aspas 90 dias Num período de 180 dias Fecha aspas Exigiu a alteração sistemática De todos os acordos relativos ao espaço Schengen Ou a isenção de visto Com terceiros países As razões apresentadas pela União Europeia Para tal mudança dizem respeito à necessidade De uma definição de estada de curta duração Mais clara, precisa e uniforme Pondo fim a incertezas e dúvidas Na interpretação da definição anterior Que era de três meses No decurso de um período de seis meses A contada a data da primeira entrada Asegurando-se a fluidez da circulação dos viajantes Nos pontos de passagem das fronteiras Das partes contratantes Assim, caso o Brasil queira manter A eficácia do acordo mantido com a União Europeia Sobre a isenção de visto para as estadas de curta duração Para titulares de um passaporte comum Celebrada em 8 de novembro de 2010 E vigente desde 5 de dezembro de 2012 Deverá aprovar e ratificar O presente acordo de 2021 Que promove pequenas alterações No texto original Para substituir referências Ao período de estada de curta duração De três meses No decurso de um período de seis meses Para 90 dias Num período de 180 dias Trata-se de diminuta alteração Na letra do acordo original Que busca apenas conferir Maior precisão e segurança jurídica Na aplicação das medidas de cooperação Com países amigos Que, em regime de reciprocidade Compartilho da isenção de visto Para visitas de curta duração De seus nacionais Ao território da outra parte Embora singela a mudança Ela permitirá A manutenção de vital cooperação Do Brasil com a União Europeia Que é tanto destino de turistas brasileiros Como importante remetente de turistas Que visitam o território brasileiro E movimentam a indústria do turismo E diversas economias regionais A facilitação da mobilidade De turistas e viajantes A negócio por meio da isenção de vistos Deve ser uma linha de ação Prioritária do governo brasileiro Uma vez que o Brasil Embora possui enorme potencial turístico Ainda tem dificuldade Em atrair o viajante internacional Entre outras razões Por força de uma política Anacrônica de vistos Pesquisas e exemplos históricos Têm demonstrado Que a facilitação Para a obtenção de vistos Aumenta a chegada De turistas internacionais No país Que implementa esse tipo de política Levantamento feito Pelo Conselho Mundial de Viagens e Turismos E pela Organização Mundial do Turismo Para países do G20 em 2012 Apontou um incremento De 5 a 25% E potencial de fortalecimento De negócios internacionais A título de exemplo Citamos também o caso da Índia Que obteve incremento De 21% De turistas estrangeiros Em 3 anos Após implementar O visto eletrônico Para 40 países Criando 800 mil empregos Aqui no Brasil Estudo realizado Pelo pesquisador da USP Também Demonstrou um impacto Positivo Após a edição Do decreto 9.731 De 16 de março de 2019 Que isentou de vistos Turistas dos Estados Unidos Canadá, Austrália e Japão Com efeitos A partir do mês de junho De 2019 Segundo a pesquisa Houve aumento De 80 mil Turistas internacionais E 328 milhões Na receita turística internacional De junho de 2019 A fevereiro de 2020 Quando comparado Com o período anterior As estimativas do estudo Para o impacto Da isenção de vistos Se não houvesse a pandemia Indicam que poderia ter havido Um incremento De 200 mil chegadas De turistas internacionais E de 800 milhões Na receita turística Apesar do expressivo Impacto econômico positivo Que as medidas De isenção de vistos Trouxeram e continuariam A trazer para o Brasil Fato demonstrado Igualmente pela experiência De diversos outros países O atual governo Decidiu revogar Por meio do decreto 11.518 de 2023 A isenção de vistos De turistas Para esses quatro países Que são grandes centros Originários de turistas De média e alta renda Por outro lado Países diretamente Concorrentes com o Brasil Por esses viajantes Como Argentina Chile, Colômbia Costa Rica Jamaica, México Peru e República Dominicana Não exigem visto Diante desse equívoco Caberá ao Parlamento Repensar a política De vistos de turistas No Brasil Para torná-la mais alinhada Ao desenvolvimento nacional E regional Uma vez que seja Da competência do Congresso A política migratória E de turismo No que tange a este acordo Que ora apreciamos E que vai exatamente Na linha de isenção De vistos Para estados De curta duração Reputamos não haver óbvio Se quanto a sua forma No conteúdo jurídico Atendendo ao princípio Constitucional Da cooperação Entre os povos Para o progresso Da humanidade Bem como Pela manutenção Das boas Relações diplomáticas Que devem ser Estabelecidas pelo Brasil Diante dessas razões Voto pela aprovação Do texto No acordo Entre a República Federativa Do Brasil e a União Europeia Que altera o acordo Entre o Brasil e a União Europeia Sobre a isenção de visto Para as estadas De curta duração Para titulares De um passaporte comum Assinado em Bruxelas No dia 27 de setembro De 2021 Em conjunto com a declaração Interpretativa Que eu acompanho Nos termos do projeto De decreto legislativo Anexo Sala das comissões 6 de dezembro De 2023 Assinado pelo deputado Marcel Van Raten Em discussão O parecer do relator Não havendo quem Queria discutir Declaro encerrada a discussão Em votação O parecer Aqueles que eu aprovam Como se encontram Aprovado O item 2 Da pauta Nós não temos O registro de presença Do deputado Amon Que se encontra na COP Então vamos ao item 3 Da pauta O item 2 Será retirado Em função Da ausência Do deputado Amon Item 3 Mensagem do Poder Executivo Submet a consideração Do Congresso Nacional O texto da Convenção Internacional Sob padrões De instrução Certificação E serviço De quarto Para marítimos Incluindo O anexo E a parte A do seu respectivo código Em conformidade Com as emendas De Manila Adotadas em 2010 No âmbito Da organização marítima Internacional Relator Relator Deputado Bruno Ganei Pedir Ao deputado Flávio Nogueira Que faça A leitura Do relatório E peço ao deputado Que vá direto Ao voto A leitura do voto Pois não, presidente Antes de qualquer consideração Com o pessoal Com o pessoal Que nessa comissão De relações exteriores De defesa nacional Os instrumentos internacionais Encaminhados pela mensagem Número 323 De 2023 Serão analisados Sob o enfoque Do direito internacional E dos princípios Aplicáveis A relações Internacionais Brasileiras Fundada em 1948 A organização Marítima Internacional OMI É uma agência Especializada No sistema De Nações Unidas Que tem por finalidade Promover mecanismos De cooperação Sobre os assuntos técnicos Navegação Comercial Segurança Marítima Prevenção De poluição E remoção De óptices Tráfico Marítimo Sedeada Londres Atualmente A OMI Conta com 775 Estados Membros E 3 Membros Associados Conforme Informações Disponíveis Na página Eletrônica Da Organização Marítima Internacional As emendas Em manilha Comportam Importantes Mudanças Em cada capítulo Da convenção E no código Tais como Medidas Aprimoradas Para prevenir Práticas fraudulentas Associadas Certificadas De incompetência E fortalecimento Do processo De avaliação Monitoramento Do cumprimento Da convenção Pelas partes Requisitos Revisados Sobre horas De trabalho E descanso Novos requisitos Para prevenção Ou abuso De drogas E álcool Bem como padrões Relacionados Médica A aptidão Médica Dos marítimos C Novos requisitos De certificação Para marítimos Qualificados De novos requisitos Relacionados ao treinamento Em tecnologia moderna Como cartas eletrônicas E sistemas de informação E novos requisitos Para treinamento De conscientização Ambiental Marinha E treinamento Em licença E trabalho Em equipe E F Novos requisitos Novos requisitos De treinamento De certificação Para oficiais Eletrônicos G G Atualização G Atualização dos requisitos De competência Para pessoal A bordo De todos os tipos De petroleiros Incluindo novos requisitos Para pessoal A bordo De petroleiros De gás E liquefeito H Novos requisitos Para treinamento De segurança Bem como disposições Para garantir Que os marítimos Sejam devidamente Treinados Para agir Caso o navio Seja atacado Por piratas I Introdução De metodologia De treinamento Moderno Incluindo aprendizado A distância Aprendizado Via web J Novas orientações De treinamento Para o pessoal A bordo De navios Que operam Em águas Polares E K Orientação De treinamento Para o pessoal Que opera Sistema De posicionamento Dinâmico Em face Do exposto O voto Nosso voto É pela aprovação Do texto Atualizado Da convenção Internacional Sobre padrões De instrução Certificação E serviços De quarto Para marítimos STCW 1978 Incluindo o anexo E a parte A do seu Respectivo código Em conformidade Com as emendas De manilha Adotadas em 2010 No âmbito Da organização Internacional OMI Nos termos Do anexo Projeto De decreto Legislativo Sala das comissões Deputado Bruno Ganen Relator Em discussão Aparecer Do relator Não havendo Quem queira Discutir Declaro Encerrada A discussão Em votação Aparecer Aqueles que O aprovam Permanecem Como se encontram Aprovado Item 4 Da pauta O relator Deputado Newton Tato Não registrou Presença Portanto Vamos ao Item 5 Da pauta Do qual É o relator Deputado Paulo Bilinski Mensagem Do Poder Executivo Submerge A consideração Do Congresso Nacional O texto Do acordo Quadro Sobre cooperação Militar Entre o governo Da República Legislativa Do Brasil E o governo Do reino Do Bahrein Assinado Em Marama Em 4 de setembro De 2022 Concedo A palavra Ao relator Deputado Delegado Paulo Bilinski Para proferir O parecer Posso direto Ao voto Presidente Por gentileza Deputado A mensagem Com o texto Do acordo Quadro Sobre cooperação Militar Entre o governo Da República Federativa Do Brasil E o governo Do reino Do Bahrein Assinado Em Manama Em 4 de setembro De 2022 Foi distribuída A esta comissão Permanente Por tratar De matéria Atinente A relações Diplomáticas Política Externa Brasileira Acordo Internacional Direito Internacional Público E Ordem Jurídica Internacional Nos termos Que dispõem As linhas A, B, C E D Do inciso 15 Do artigo 32 do regimento O mérito Do acordo É perceptível Diretamente Do seu preâmbulo E dos dispositivos Que o constituem Do preâmbulo Do preâmbulo De que os princípios De que os princípios De igualdade E respeito A soberania De ambas As partes Contribuirão Para o alcance Da paz E segurança Internacionais O artigo Primeiro do acordo Ao dispor Sobre seus objetivos Estabelece Que as partes Cooperarão Com os princípios De igualdade E reciprocidade E benefício Mútuo De acordo Com as respectivas Legislações Locais E com o direito Internacional Aplicável A ambas As partes Para incentivar Facilitar E desenvolver A cooperação Em área Militar O artigo 2 Para fins Do acordo Trata de definições De estado Remitente Estado Anfitrião Pessoal Convidado Família Dever Oficial E cooperação O artigo 3 Dispõe sobre As autoridades Competentes Para a implementação Do acordo São o quartel General das Forças De defesa Do Bahrein E o Ministério Da defesa Do Brasil O que será? Bahrein? O meu R é meio ruim Do quartel General Das forças De defesa Do Bahrein E o Ministério Da defesa Do Brasil E que será Estabelecido Um comitê Conjunto De cooperação Militar A fim De supervisionar A cooperação E identificar Os meios E formas De melhorar A implementação Do acordo Com esse comitê Devendo se reunir Anualmente Na forma alternada Nos territórios Das partes O artigo 4 Enumera Os seguintes Campos De cooperação Sendo possível Perceber Que é o mais Importante De todos os Artigos Pois contém A essência Do acordo A linha A Visitas Mútuas De delegações De alto nível E reuniões De representantes De instituições De defesa Equivalentes A linha B Capacitação E treinamento Militar E o intercâmbio De conhecimentos E informações E o intercâmbio De instrutores E alunos Entre as instituições De ensino militar A linha C Cooperação Em assuntos Relacionados Com a defesa Especialmente Nas áreas De pesquisa E desenvolvimento Apoio logístico E aquisição De produtos E serviços De defesa A linha D Participação Em cursos Teóricos Treinamentos Práticos Seminários Conferências Debates E fóruns E instituições De ambas as partes A linha E Intercâmbio De conhecimentos E experiência Adquiridos Em operações Das forças Armadas Incluindo missões Internacionais De manutenção Da paz A linha F Eventos Culturais E esportivos A linha G Cooperação Em equipamentos De defesa E serviços Relacionados Com a defesa De acordo Com a legislação Local De cada parte A linha H Cooperação No intercâmbio De conhecimentos E experiências Nas áreas Científicas E tecnológicas Implementando E desenvolvendo Programas E projetos De aplicação De tecnologia De defesa Considerando A participação Dos estabelecimentos Das partes E da indústria De defesa Levando em consideração A transferência De tecnologia E expertise Física A linha I Cooperação Na área De fabricação Conjunta A linha J Intercâmbio De inteligência Militar E a linha K Cooperação Em outros domínios Da cooperação E defesa Que possam ser De interesse Mútuo Para ambas As partes O artigo 5 Estabelece Princípios Gerais Que não passam De disposições Que regulam As relações Internacionais Entre os estados Tudo em consonância Com os princípios Constitucionais Que regem As relações Internacionais Do Brasil O artigo 6 Ao tratar Do estado Do pessoal Convidado E assuntos Administrativos Define Que o pessoal Convidado Deve manter Se afastado De quaisquer Atividades Políticas E de inteligência Dentro do Território Do estado Anfitrião Que o pessoal Convidado E família Não terão Imunidades Nem privilégios Diplomáticos Que nenhuma Outra missão Será atribuída Além das funções Especificadas No acordo E no acordos E protocolos A serem assinados Que o pessoal Convidado No estado Anfitrião Deve usar Seu próprio Uniforme Local De trabalho E que o estado Anfitrião Fornecerá O equipamento Necessário Durante a implementação Das atividades Quando necessário O artigo 7 Reza Que a disciplina Militar Regente Do pessoal Convidado Obedecerá As instruções De suas respectivas Forças Armadas E também As instruções E reglamentos Do estado Anfitrião O artigo 8 Regula A prestação De serviços Médicos Ao pessoal Convidado Definindo Os serviços Que serão Gratuitos Os que serão Encargos Do estado Remetente E aqueles Que serão Encargo Do próprio Pessoal Convidado O artigo 9 Regula Que os procedimentos Alfandegários De passaporte Do pessoal Do pessoal Convidado E família Serão De acordo Com a legislação Do estado Anfitrião Que deverá Providenciar A possível Facilitação Administrativa Em conformidade Com sua Legislação O artigo 10 É relativa As circunstâncias Inesperadas Permitindo Ao estado Remetente Chamar De volta Seu pessoal Quando julgar Necessário E diz Ainda Das providências Em caso De morte Do pessoal Convidado Ou De seus Familiares O artigo 11 Ao tratar Dos danos Perdas Indenização Estabelece Que a parte Danificadora Deverá Compensar A parte Afetada Por quaisquer Danos E perdas Causadas A propriedade Da outra Aplicando Se a legislação Do estado Anfitrião E que o estado Arremetente Não pode Reclamar Quaisquer Danos Relacionados Com lesões Ou morte Do seu Pessoal Durante O exercício Das atividades Ambringidas Pelo âmbito Desse acordo A menos Que resulte Diretamente Das ações Do estado Anfitrião O artigo 12 Ao regular As questões Financeiras Reza Que salvo Acordo Em contrário Cada parte Será responsável Por todas As despesas Incorridas Por seu Respectivo Pessoal Relacionadas Com o cumprimento De seus Deberes Oficiais Nos termos Do acordo Que todas As atividades No seu Âmbito Serão sujeitas A disponibilidade De recursos E fundos Apropriados Para esses Fins Que o pessoal Convidado E família Estarão sujeitos A legislação Tributária Pertinente Do estado Anfitrião Na entrada Permanência E partida O artigo 13 Que dispõe Sobre a Segurança Da informação Determina Que o tratamento Das informações Classificadas Que possam Ser trocadas Ou geradas No âmbito Do acordo Será regulado Pelas partes Por meio De acordo Específico Para intercâmbio e proteção De informação Qualificada Além de trazer Outros dispositivos Acessórios O artigo 14 Traz dispositivos Regulando Protocolos Complementares Arranjos De implementação E alterações Ao acordo Que poderão Ser concluídos Por escrito Pelas partes Por via diplomática E farão parte Do mesmo Que poderão Ser desenvolvidos Disposições De implementação Para programas E atividades Específicas Empreendidas No âmbito Do acordo Ou de seus Protocolos Suplementares E que o acordo Poderá ser Emendado Por via diplomática Por consentimento Mútuo Por escrito Das partes O artigo 15 Ao dispor Sobre resolução De disputas Estabelece Que qualquer Controversia No âmbito Do acordo Será resolvida Em primeira instância Exclusivamente Por meio De consultas E negociações Entre os participantes Que se não Conseguirem Chegar a uma solução A mesma Será buscada Por negociação Direta Entre as partes Por via diplomática O artigo 16 Regula Que a entrada Em vigor Do acordo Se dará Em 60 dias Após a data De recebimento Da última Notificação Escrita Pela qual Uma parte Informe A outra Por via Diplomática Do cumprimento Dos respectivos Requisitos legais E constitucionais Para sua entrada Em vigor Enquanto O seu artigo 17 Estabelece Que o seu Término Poderá se dar A qualquer momento Pela notificação De uma parte A outra Por escrito E pelos canais Diplomáticos Com a denúncia Entrando em vigor 90 dias Após a data Da notificação Sem afetar Os programas E atividades Em andamento Salvo se acordado De outra forma Pelas partes Finalmente Seu artigo 18 Relativo ao texto E assinatura Informa que o secretário De oriente médio Europa e África Do ministério Das relações Exteriores do Brasil E o ministro Da defesa Do Bahrein Devidamente autorizados Pelos respectivos Governos Assinaram o acordo Em dois exemplares Originais Dos idiomas Árabe Português E inglês Sendo todos os textos Igualmente autênticos E que no caso De divergência Na sua interpretação O texto em inglês Prevalecerá Em síntese O acordo Será um poderoso Instrumento De colaboração No campo Da diplomacia militar Estreitando os laços Entre o Brasil E o Bahrein Nesse terreno Assim sendo E percebendo o mérito Das tratativas Que estão em consonância Com os princípios Que norteiam Nossas relações No campo internacional E particularmente Com aqueles consignados Do artigo 4º De nossa Carta Magna Manifestamos Nos termos Do projeto De decreto legislativo Anexo Favoravelmente A aprovação Do texto Do acordo Quadro Sobre cooperação Militar Entre o governo Da República Federativa do Brasil E o governo Do reino do Bahrein Assinado em Manama Em 4 de setembro De 2022 É esse o voto Presidente Em discussão Parecer do relator Não havendo Quem queira discutir Declaro encerrada A discussão Em votação Parecer Aqueles que o aprovam Permanecem como se encontram Aprovado Item 6 Mensagem do Poder Executivo Que submete a consideração No Congresso Nacional O texto da resolução Adotada Na Organização Marítima Internacional E o texto Consolidado Da Convenção Sob Facilitação Do Tráfego Marítimo Internacional Como emendada Relator Deputado Rodrigo Valadares Pela Aprovação Pedir aqui Marítima Internacional Perscrutar O sítio da Organização Marítima Internacional A International Marítima A International Marítima Organization IMO Foi possível concluir Que a mesma pretendia dizer Que enviava a apreciação Do Congresso Nacional A Convenção Sobre Facilitação Do Tráfego Marítimo Internacional A Convenção Após ter sido emendada As Líneas A, B, C, D E A Línea I Do Inciso 15 Do Artigo 32 Do RICD A maioria das atividades humanas É regulamentada Seja por precedentes Jurisprudência Convenções e regulamentos A maioria dos regulamentos São essenciais Entretanto Por vezes Passam a ser considerados Não só desnecessários Como também Um fardo significativo Para as atividades Que deveriam ser Deveriam controlar Poucas atividades Têm sido mais sujeitas A regulamentações excessivas Do que o transporte Marítimo internacional Por isso O propósito Do Tratado Internacional Denominado Convenção Sobre Facilitação Do Tráfego Marítimo Internacional A Convenção FAO-MEA-5 Adotada em 9 de abril De 1965 E em vigor Desde 5 de março De 1967 É promover Uma abordagem Unificada e global Para a facilitação Do transporte Marítimo internacional Permitindo que este Se desenvolva Para isso A Convenção FAO-65 Define normas Que são medidas Acordadas internacionalmente Necessárias E praticáveis Para facilitar O tráfego marítimo Internacional E práticas recomendadas Cuja aplicação É desejável Também prevê que Para qualquer Também prevê que Qualquer governo Que considere Impraticável Cumprir qualquer Norma internacional Ou considere necessário Adotar regulamentos Divergentes Deve informar Ao secretário-geral Da IMO Das diferenças Entre as suas próprias Práticas E as normas Em questão O mesmo procedimento Se aplica A normas Novas Ou alteradas Este conceito Flexível De normas E práticas Recomendadas Juntamente com As demais Disposições Permite Que os permite Progressos contínuos Na formulação Na formulação E adoção Informações adicionais Eu não vou Eu não vou ler Eu não vou ler aqui Presidente Mas da seção 1 A seção 7 O apêndice 1 Ao apêndice 3 Também E agora Passando a análise Do texto da convenção FAL 65 Do seu preâmbulo Destaca-se que A convenção em pauta Visa facilitar o tráfego Marítimo Pela simplificação E redução De um mínimo De formalidades Exigências documentais E procedimentos Para a chegada A permanência No porto E saída Dos navios Empregados Em viagens Internacionais Segue-se Uma descrição Dos pontos Mais relevantes De cada um Dos seus 16 artigos Artigo 1 Reza que Os governos Contratantes Se comprometem A adotar Todas as medidas Apropriadas No sentido De facilitar E acelerar O tráfego Marítimo Internacional Bem como Evitar atrasos Desnecessários Aos navios E as pessoas E bens Neles embarcados Por sua vez O artigo 2 Estabelece que Os governos Contratantes Se comprometem A cooperar Na formulação E aplicação De medidas Destinadas A facilitar A chegada Permanência No porto E saída Dos navios Com a convenção FAO 65 Não se aplicando Aos navios De guerra E nem As embarcações De esporte E recreio Com esse artigo Trazendo ainda Outras disposições Acessórias O artigo 3 Define que Os governos Contratantes Se comprometem A cooperar Tanto quanto Possível Na uniformização Das formalidades Exigências Documentais E procedimentais Para facilitar E melhorar O tráfego Marítimo Internacional O artigo 4 Define que Os governos Contratantes Se comprometem A cooperar Entre si Ou por intermédio Da organização Marítima Internacional Nas questões Relativas As formalidades Exigências Documentais E procedimentos Bem como Na sua Aplicação No tráfego Marítimo Internacional Artigo 5 Reza que Nenhuma Das disposições Das convenções FAO 65 Ou de seu Anexo Deverá ser Interpretada Como obstáculo A aplicação De qualquer Facilitação Mais ampla Que um Governo Contratante Venha Conceder Para facilitar O tráfego Marítimo Internacional Nos termos De sua Legislação Nacional Ou de qualquer Nem deverá ser Interpretada Como obstáculo A um Governo Contratante Para aplicação De medidas Temporárias Que considerem Necessárias A preservação Da moralidade Segurança E ordem Pública Ou para impedir A introdução Ou propagação De doenças Ou pestes Que ameaçam A saúde Pública Ou animais Ou vegetais Por seu lado O artigo 6 Estabelece a diferença Entre normas Que são as disposições Julgadas Possíveis e necessárias De serem aplicadas Uniformemente E as práticas Recomendadas Que são as disposições Julgadas Desejáveis De serem aplicadas O artigo 8º Trata longamente Das alterações Do anexo Que é constituído Por sessões E apêndices Por emendas Discorrendo Exativamente Sobre várias Circunstâncias Em que poderão Se dar Essas emendas O artigo 8º Dispõe sobre os procedimentos A serem seguidos Pelos governos Contratantes Que julgarem ser Impraticável Sujeitar-se a qualquer Das normas Pela adaptação De suas formalidades Exigências documentais E procedimentos Ou que considerem Ser necessário Por razões de ordem Interna Adotar dispositivos Diferentes Dos previstos Determinados Na norma E também Quanto à adoção Das práticas Recomendadas O artigo 9º Determina que o secretário-geral Deverá convocar Uma conferência Dos governos Contratantes Para a revisão Ou emenda Das convenções FAL 65 Sempre que Para tal For solicitado Por pelo menos Um terço Dos governantes Contratantes E que quaisquer Revisões Ou emendas Deverão ser adotadas Pela conferência Por uma maioria De dois terços Além de trazer Outras disposições Acessórias O artigo 10º Deste modo Tornou-se Extemporâneo Uma vez que remonta Os primórdios Da convenção FAL 65 Rezando que Ela permaneceria Aberta para as assinaturas Por seis meses A partir de 9 de abril De 1965 Além de regular Alguns procedimentos O artigo 11 Estabelecera Que a convenção FAL 65 Entraria em vigor 60 dias Após a data Que os governos De pelo menos Dez estados A tivessem assinado Sem reservas Quanto a aceitação Ou que tivessem Depositado Seu instrumento De aceitação Ou adesão E que para todos Os governos Que posteriormente Aceitassem Ou ela tivessem Aderido Ela entraria em vigor 60 dias Após o depósito Do instrumento De aceitação Ou adesão O artigo 12 Reza que Três anos Após a convenção FAL 65 Entraria em vigor Para um governo Contratante Este poderá Denunciá-la Mediante notificação Por escrito Com denúncia Surtindo efeito Um ano após O secretário-geral Ter recebido Tal notificação Ou ao término Do período Mais longo Se especificado Na referida notificação O artigo 13 Trata da aplicação Da convenção FAL 65 A territórios Onde a ONU É autoridade Administrativa Ou onde um governo É responsável Pelas relações Internacionais O artigo 14 Regula atribuições Do secretário-geral No tocante A informações Que ele deve prestar A governos E membros Quanto a assinaturas Após a convenção Ao depósito Dos instrumentos De aceitação E de adesão A data em que A convenção Entrará em vigor As notificações Recebidas E a convocação Das conferências O artigo 15 Diz também Da atribuição Do secretário-geral De manter depositados A convenção FAL 65 E seu anexo Do seu dever De transmitir cópias Autenticadas Aos governos Signatários E a todo e qualquer Governo que venha Aderir à convenção FAL 65 E de registrá-la De acordo com as disposições Do artigo 102 Da Carta das Nações Unidas O artigo 16 Por fim Informa que a convenção FAL 65 Foi redigida Nas línguas Inglesas e francesas Com traduções oficiais Nas línguas Russa e espanhola E encerra fazendo referência Aos representantes Autorizados pelos Respectivos governos Que a assinarem Em Londres Aos nove dias Do mês De abril De 1965 E suposto Presidente Percebendo as inúmeras Vantagens E o mérito Da convenção FAL 65 Para o tráfego Marítimo Internacional E que a mesma Após emendada Pela resolução FAO.10 Entre parênteses 35 Está em consonância Com os princípios Que norteam A nossa relação No campo internacional E particularmente Com aqueles consignados No artigo 4 Da nossa carta magna Na nossa carta magna Manifestamos-nos Nos termos Do projeto De decreto legislativo Anexo Favoravelmente A aprovação Do texto De convenção Sobre facilitação Do tráfego Marítimo Internacional FAL 65 Adotada na organização Marítimo Internacional IMO Conforme emendada Pela resolução FAO.10 Entre parênteses 35 Em discussão O parecer Do relator Não havendo Quem queira discutir Eu estou escrita Pelo sistema Se claro Constar Tudo bom Para o item 6 Deputada Para o item 6 Presidente Mas claro Tem que confirmar Se entrou no sistema Eu fiz o O pedido Às vezes Eventualmente Acontecem Erros técnicos Né Presidente Não consta No sistema Deputada Engraçado Uma palavra Deputada Presidente Então eu não vou Usar 15 minutos Porque o senhor Foi muito generoso Me concedeu a palavra Apesar dos problemas Técnicos Só quero consignar Minha inscrição Nos próximos itens E certamente Vamos corrigir Apenas para Cumprimentar o acordo Dizer que nós estamos Favoráveis É um acordo Que facilita O tráfico marítimo Que simplifica Facilita E ao mesmo tempo Além de permitir Agilidade Diante De uma convenção Que entrou em vigor Em 1967 Com a intenção Do Brasil Em ser signatário A partir de 77 Que bom Que estamos votando Hoje São mais de 122 Estados signatários E além Dessa facilitação Pode agregar Na tecnologia Do tráfico marítimo Então Eu quero registrar O nosso voto favorável E lhe agradecer A generosidade Por a cedência Desse um minuto Não havendo mais Quem queira discutir Declaro Encerrada A discussão Em votação O parecer Aqueles que o aprovam Permaneçam Como se encontram Aprovado Compartilhar Com os nobres deputados Agora Que vamos entrar Nos demais itens Da pauta A partir Do item 7 Nós temos 21 itens Na pauta A partir do item 7 Até o 21º Nós temos requerimentos De retirada De pauta Para todos Os itens Exceto Os itens 10 12 e 21 Exceto os itens 10 12 e 21 Então A proposta Tendo em vista Que essa pode ser A última reunião deliberativa Da credem No ano de 2023 Que nós possamos Apreciar os itens Que não tem Requerimento de retirada De pauta Item 10 Item 12 E item 21 Votarmos Esses três itens E a partir disso Iremos aí Para a pauta Apreciando os requerimentos Retirados de pauta Apenas para que a gente pudesse Dar celeridade E votar Esses três itens Que não tem Requerimento de retirada De pauta Presidente De acordo Fechamos então Esses três E encerraremos A sessão Então Pode pedir paleta Todos de acordo Presidente Palavra Eu Claro Entendi a lógica Do seu pedido Os que não tem Retirada de pauta E de fato Nós não Colocamos Retirada de pauta Em alguns desses Porque estavam muito longe Na pauta Eu quero registrar Que nós somos contra O item 12 E o item 21 Como o item 10 Não Eu sugeriria A vossa excelência Que começasse Pelo item 10 Não quer dizer Que não vai ter obstrução Da nossa parte Nos outros itens Até para deixar claro Aqui para o conjunto Dos parlamentares Nós não apresentamos A retirada de pauta Mas somos contra Então Para ficar esse registro Ao conjunto Dos parlamentares Entendendo a lógica Da sua proposição De não ter que enfrentar Os requerimentos De retirada de pauta Nessas matérias Então vamos ao item 10 da pauta Projeto de lei Número 1.192 Barra 2.23 Do senhor Pedro Ayara Que altera a redação Do artigo 290 Do decreto lei Número 1.001 De 21 de outubro De 1969 Código penal militar Para distinguir As penas Para o usuário E para o traficante De drogas Nas circunstâncias Em que especifica Quem fará a leitura Deputado Cabo Gilberto Senhor presidente Temais parlamentares Pedi que vá direto Ao voto Deputado Estou aqui para cumprir Oito presidente Por favor Exatamente Como bom soldado Não é comandante Compete a esta comissão Direto ao voto Senhor presidente Compete a esta comissão Apreciei assuntos Antenantes às forças armadas E auxiliares Administração pública militar E ao direito militar Nos termos das alíneas G e H Do inciso 15º Do artigo 32 Do risco Cumprimentamos O ilustre autor Pela preocupação Em adotar O ordenamento jurídico Pátio Na coerência Que se apregoa No sentido De garantir Os direitos fundamentais De todos De modo Que parados Sejam militares Ou civis Desta forma Não temos qualquer Objeção quanto ao mérito Considerando que A alteração proposta Não carece de reparo Quanto ao conteúdo Embora não seja De competência Dessa comissão A análise da forma Como contribuição Relator Que nos sucederá Na comissão De constituição e justiça Cuidamos e sugerir A exclusão dos prazos E quantidades expressas Em algarismos Conforme emenda Ofertada nos termos Da lei complementar 95 de 26 de fevereiro De 1998 Que dispõe sobre as regras De elaboração Redação Alteração E consolidação E consolidação das leis Bem como no decreto 9.191 De 1º de novembro De 2017 Que a regulamentou Segundo tal norma Sobre técnicas legislativas Referências numéricas Devem ser escritas Apenas por extenso Desprezando De ser escrito Em algarismo O que esse projeto Quer dizer Se o presidente Tem mais parlamentares Que vai equiparar A pena De traficante E usuário Tanto Do militar Quanto civil Simples Objetivo Até porque a gente Passa a mão na cabeça De ninguém Vai trazer atualização Ao Código Penal Militar De 1968 Que já precisava Ser atualizado Já há bastante tempo Então Desta forma Eu peço aos pares Que votem Pela aprovação Do projeto Com a palavra Em discussão O parecer Do relator Escrita Deputada Fernanda Melchiona Presidente Em primeiro lugar Como se trata De um projeto Sobre o Código Penal Militar Acho que aqui Eu consigo Ficar mais visível A Vossa Excelência É o conjunto dos pares Eu sempre faço Uma premissa Sobre a própria existência Do Código Penal Militar Nós vivemos Na CCJ Um debate Da atualização De outros Tipos penais Envolvendo o Código Penal Militar Que tinha uma atualização Que de fato É melhor do que tem hoje Então Quero deixar esse registro Aqui porque não se trata De não ter essa consideração Cabo Gilberto Mas da própria existência Do Código Penal Militar Que via de regra Tem na nossa opinião Uma excrescência Ao existir De ter Um Código Penal E uma legislação Penal Distintas Entre militares E civis Em primeiro lugar Isso Nós não temos Cidadãos de segunda Ou terceira categoria Ou não deveríamos ter E ter uma jurisdição Uma penalidade E julgamentos De crimes civis Com outra forma Para Obrigada Para crimes militares Entre as Porque aqui nós não estamos falando Presidente O senhor quer falar? Pedir silêncio Ao plenário Para que nós possamos ouvir A deputada Fernanda Melchiona Obrigada Obrigada Presidente Como vossa excelência Sabe O Código Penal Militar Não trata De crimes militares Trata de Vários tipos Penais Aplicados Com Modalidade distinta Entre civis E militares Na existência Do Código Penal Militar Então Eu sempre faço Esse debate Principiológico Sobre Essa jurisdição Que eu acho Que é parte De uma Excrescência Jurídica No Brasil Em segundo lugar Com todo o apoio Que eu tenho Contato E militância Junto aos praças Aos soldados Aos cabos O Código Penal Militar Via de regra Nas internas Tem sido utilizado Para penalizar Aqueles que lutam Lutam por salário Lutam para reverter Por exemplo A reforma da Previdência Feita no governo Bolsonaro Que significou Poupudas Aposentadorias Para o alto Escalão E ao mesmo tempo Rebaixamento De direitos Para a turma Do baixo Escalão Usa Quando os militares Fazem uma luta Sindical Porque não tem Direito A sindicalização Lamentavelmente Eu critico Isso E aí O Código Penal Militar É utilizado Para inviabilizar Esta luta Sindical De categorias Importantes E Tem uma falácia Porque Se teve alguém No ano De 2019 Que defendeu Cabos Praças Soldados O quadro especial Que agora Que agora Ter sargentos Subtenentes Tenentes Então Se tem agora Um grupo De trabalho Especial Para tratar Dos sargentos Não só Do quadro especial É por conta Dessa mobilização E foi essa deputada Junto com o deputado Glauber Com o apoio De vários deputados Aqui dessa comissão Que enfim Fizeram essa luta Nós temos uma trajetória De luta e mobilização Junto aos profissionais Aos trabalhadores Das forças armadas Então eu faço Essa crítica Principiológica Tá Em relação A existência Do Código Penal Militar E ao mesmo tempo Para que ele Tenha sido aplicado Em geral Em geral Para criminalizar O baixo Enfim A turma Dos trabalhadores A ampla maioria Dos profissionais Das baixas patentes Das forças armadas Deputado Flávio Nogueira Em segundo lugar Vamos entrar no tema Do objeto em tela Faz uma atualização Deputado Flávio Nogueira Diferenciando Como já existe No conjunto Da legislação Entre usuários E traficantes E isso é correto É correto No sentido De que Seria um absurdo Criminalizar E tratar Como Traficantes Usuários Então equaliza As penas Para os crimes No âmbito Da legislação penal Comum E militar Nos termos Já previstos No artigo 33 Da lei 11.343 De 23 de agosto De 2006 Atualiza o tipo penal Do artigo 290 Do decreto Lei 1001 De 21 de outubro De 1969 Do código penal Militar De maneira A diferenciar As penas Entre usuários E traficantes E tratando Também De maneira distinta O militar e o civil Que poderão responder Ao crime de porte De drogas Para uso próprio Em áreas Sob administração militar Em função De deveres Inerentes Aos que vestem As fardas Das forças armadas E das forças auxiliares Brasileiras E de suas relevantes Missões constitucionais Ilegais E por equidade Eleva as penas Dos profissionais Saúde Que cometem O crime em questão Então aqui Dois temas Primeiro Da guerra As drogas E eu acho Que é muito importante Debater Muitos dos que fazem O discurso demagógico E falacioso Inclusive na aplicação Da lei geral De 2006 Bom Tem que fazer O debate Do que significou A guerra As drogas No Brasil Que via de regra Nas últimas Três décadas Tem sido utilizada Para encarcerar A população Preta Pobre Porque depende De onde se encontra O usuário Ele é traficante Imediatamente Mesmo pela narrativa Da imprensa Basta ser preto Pobre Da periferia Já é automaticamente Enquadrado Por uma lógica De seletividade penal Como se traficante fosse Quando a gente sabe Que os grandes traficantes Estão muito longe Das periferias brasileiras Embora existam Polos Evidentemente E chefões Do crime organizado Mas existe um conluio Entre O crime organizado Nas suas várias esferas Inclusive Na questão Do tráfico de drogas Mas é evidente Que é preciso Debelar Essa gangue Capitalista Que é o tráfico De drogas Extremamente violenta E que alimenta O tráfico de armas E uma série De outras violências Só que Esta lógica Até aqui É pior do que Enxugar gelo Porque não pega Os grandões Não atua Com inteligência Para debelar O crime organizado E ao mesmo tempo Ao criminalizar O usuário Significa O encarceramento Em massa E ao mesmo tempo Um aumento Da população carcerária Que lamentavelmente Pela lógica De violação De direitos humanos Pela lógica De Muitos O triplo Da população carcerária Do que comporta No sistema carcerário Brasileiro E também A ausência De controle do Estado Porque é preciso Debater Que o Estado Da forma como Vem tratando Temas tão importantes Acaba permitindo Que em muitos lugares Como no Rio Grande do Sul E dito Pelos Trabalhadores Da segurança pública Facções criminosas Comandem Alas Do sistema carcerário Retroalimentando A violência social No Brasil Então A guerra às drogas É preciso Discutir O que significa Para o sistema carcerário Para a política De segurança pública E como essa Seletividade penal Criminaliza Os usuários Embora a legislação Fale que é necessário Diferenciar usuários De traficantes Pela cor da pele E pela nascença Em primeiro lugar Esse registro Precisa ser feito O segundo lugar Que é evidente Que precisa penalizar E muito Os grandes traficantes E aqueles Como diz aqui No parágrafo terceiro Que utilizam As forças armadas E a sua Não só A farda Que fala em farda No relatório Que a gente fez Mas a sua estrutura E o seu aparato Para cometer Um crime gravíssimo Como o tráfico internacional Que foi o que aconteceu Com uma comitiva Do avião Presidencial Em que tinha Um integrante Das forças armadas Com centenas Aí eu não vou me lembrar A quantidade De quilos De cocaína Transportando Numa comitiva Presidencial Durante o governo Bolsonaro Na comitiva Do próprio Presidente Do Delinquente Lá atrás Nos últimos quatro anos Mas sim Essa distinção E essa penalização Para aqueles Que utilizam Essa função Pública Nobre Preenchida Por concurso público Que como eu disse Tem vários homens E mulheres Ainda poucas mulheres Na marinha Nós já temos Um aumento Da participação Feminina Dentro Da marinha Da aeronáutica Enfim Mas que estão Fazendo a luta E estão fazendo a luta Pela segurança Nacional Pelas forças armadas Enfim Pela marinha Aeronáutica E o exército Então E esses que utilizam Desse cargo Para fazer Um crime tão grave É evidente Que precisam ser penalizados Eu queria perguntar Ao relator Essa questão Do item 4 Deputado Flávio Nogueira Que é a questão De elevação De penas Para os profissionais Saúde Porque nós temos Uma concepção Primeiro Que existe Uma lógica De populismo penal Que trata Como se o aumento De pena Significasse A diminuição Dos crimes Ou mesmo O aumento Da responsabilização Quando na verdade Eu acho Que o Brasil Tem muita responsabilidade Por não investigar Crimes contra a vida Não equiparar As forças de inteligência Para a investigação Série E o senhor sabe Deputado Flávio Que menos de 7% Dos crimes contra a vida Identificam E prendem O círculo Completo Inteiro Entre a perícia Entre o julgamento Porque claro Tem todo o trâmite Que precisa ser realizado Evidentemente E a prisão Menos de 7% Dos homicídios No Brasil São responsabilizados Olha como é fácil Matar Quando Infelizmente A lógica Do sistema De segurança Pública Está voltada Para uma lógica Equivocada Que só aumentou A população carcerária E aumentou A força Do crime organizado E não diminuiu E ao mesmo tempo Os crimes contra a vida Não passam Por essa investigação Necessária Todos Na sua totalidade O crime de estupro Por exemplo O Brasil passa Por uma epidemia De machismo De violência Contra as mulheres O ano passado Foram 74 mil casos De estupro O presidente Que é um dos crimes Mais sub-identificados O senhor sabe O que significa isso? A cada 10 minutos Uma mulher A maioria Meninas e crianças Foi estuprada No Brasil A cada 10 minutos Nós estamos na comissão A uma hora e meia Foram 13 casos É grave E também Quando eu falo De crimes contra a vida Também falo Sobre investigação E um sistema De inteligência Que permita Um protocolo E a aceleração Da investigação Em temas Que o primeiro momento É fundamental Seja no caso Da violência contra a mulher E a violência sexual Que eu falava E aí passa Por uma política De combater A cultura do estupro De combater A revitimização Da vítima De combater Uma lógica social Que sempre pergunta Onde a menina estava Que roupa estava usando Mas por que estava sozinha Como se a vítima Fosse a culpada E não o agressor E não uma sociedade machista Aliás Boa parte dos crimes Contra meninas e adolescentes É no círculo Próximo Da família E das relações sociais Daquela criança Daquela menina E no caso Dos crimes contra a vida Uma lógica Eu quero aqui lembrar O caso emblemático Da polícia civil Do Rio Grande do Sul Que durante O governo Tarso Fez uma equipe volante Que funcionava Atuando no primeiro momento Acontecia o assassinato Lamentavelmente A equipe volante Ia lá Fazia perícia Isolava a área Pegava os vestígios E aumentou A resolutividade Presidente Flávio Em 70% Aí o senhor Sabe o que aconteceu? Eu quero contar Lamentavelmente Entrou o governo Sartori E cortou a equipe volante Porque tinha hora extra E gastava com gasolina Então os assassinatos Só podiam ser cometidos Das 8 às 18 Porque senão Não ia ter investigação Mas como é que pode, gente? Todo o avanço Dos trabalhadores Da segurança pública Que, aliás, Eu quero deixar Minha solidariedade Estarei junto Na luta Para derrubar vetos Que Não respeitam A carreira Das categorias Que lutaram E, além disso É importante registrar Essa questão Da lógica Da segurança E, portanto Esse populismo penal Que busca Em todas as matérias Que são Da segurança pública Dizer que o aumento De penas resolve É a maior cantilena Em Fadonha O aumento de penas É o que tem sido aplicado Até agora Nos últimos 30 anos E não resolveu Então eu pergunto Ao relator Do que se trata Essa elevação de penas Voltando ao início Da minha intervenção Como vocês viram Eu fiz um debate Em três tópicos Em relação Ao Código Penal Militar Nós achamos Presidente Que é uma excrescência A existência Do Código Penal Militar Nós achamos Que crimes civis Cometidos por civis Militares Cabos Médicos Professores Enfim Qualquer Profissão da pessoa Tem que ser tratado De forma igualitária Na justiça civil Não tem porque Ter um código Separado Então quero deixar Esse registro Reconhecendo Que tem Essa atualização E vocês sabem Como eu sou muito justa Na polêmica Cabo Gilberto Reconhecendo Que tem uma atualização Da lei aplicada Em 2006 Para civis Então não estou Entrando no mérito Ou desmerecendo O trabalho Do relator E dizendo Que é um absurdo Não Está fazendo uma atualização Frente a uma lei Que foi atualizada Em 2006 Para os civis brasileiros Que você está fazendo No código penal militar Mas só para ficar bem Só para ficar Que é de 1969 E que teve outra atualização Recentemente Que nós também Fomos contra Por essa concepção Não pela atualização Em si Porque a gente gosta De reconhecer O que está sendo atualizado Em geral Matérias que inclusive Modernizam Como foi o que passou Na CCJ Eu acho que o senhor Não estava ainda Na legislatura Acho que foi na legislatura Passada Então não se trata Dos tópicos Mas da concepção Da ideia de que Não se pode ter Essas medidas diferentes E que deveriam Crimes civis Ser tratados Na esfera civil Portanto Deixo aqui a intervenção Fazendo a pergunta Para o relator Que se puder Esclarecer essa dúvida Mas deixando consignado O porquê A nossa contrariedade Que não se trata Do mérito da atualização Mas de uma concepção De que crimes civis Têm que ser enfrentados Na esfera civil E que portanto É preciso Garantir Que a gente Não veja Essa excrescência Ao mesmo lado Ao mesmo tempo Para concluir Presidente 10 segundos Que a gente Não veja O Código Penal Militar Ser usado Também Para criminalizar Trabalhadores que lutam Que é o que tem sido feito Via de regra No Brasil Concedo A palavra Ao deputado General Girão Senhor presidente Caros colegas Aqui presentes Inicialmente Eu queria Dizer que O tráfico De drogas Eu tenho falado Há muito tempo Já isso É um mal Da humanidade Não é somente No Brasil Pelo contrário O mundo todo Sofre O mal Das drogas As famílias Só despertam Dentro de nós Disputa Entre Um lado O outro O destro Ou canhoto O direita Ou esquerda Não existe isso daí Existe É o enfrentamento Às drogas Eu até reconheço Que o termo guerra As drogas Foi utilizado De forma errada Porque Não é Não é o uso Das armas É o uso Da inteligência É o uso Da Da força Da família Da força Das igrejas O uso Do exercício Da cidadania Coisa que ficou Muito afastada Dos bancos escolares Aqui no país A esquerda Com uma Uma teoria De De querer Implantar Um sistema Educacional Que só Levou o Brasil Ao buraco Deixou a gente Sem exercício Da cidadania Ensinamento De princípios E valores Patrióticos Ou nacionalistas Enfim Coisas que Faltaram E demonstram Essa fragilidade Ou melhor Esse insucesso Na prática Do ensino Aqui no Brasil Bem Vamos voltar Aqui às drogas Então As forças armadas Sempre No mundo todo Elas tem Uma legislação Específica Por quê? Porque somos Uma profissão Específica A gente respeita Na democracia As opiniões Dos diversos Setores Que pensam Diferente Mas o Brasil Na sua maioria Reconheceu Isso Ao ter Uma legislação Diferenciada Para o tratamento Com os militares Das forças armadas Homens e mulheres E as mulheres Quero dizer Para quem não sabe Elas estão Em todos os segmentos Das forças armadas E até Digo aqui Um aspecto pessoal Demoraram A entrar Demoraram A entrar Porque nós Tínhamos sim Alguns segmentos Das forças armadas Que achavam Que as mulheres Não podiam fazer parte Mas não Elas demoraram A entrar E chegaram Muito bem Ocupam Hoje cargos Que chegam Até o posto máximo Funções Que são realmente Funções Que são muito bem Desempenhadas Por elas Eu fico muito feliz De ter Essa oportunidade De dizer isso Não existe Diferenciação Lá dentro É claro Que entre seres humanos Sempre vão acontecer Disputas De um contra o outro Isso é natural Desde Caim e Abel Que a gente sabe disso Então Por favor A escolha entre o bem e o mal Ela fez parte Da natureza humana Ela está na bíblia E está na cabeça De cada um de nós É opção nossa Escolher Que lado a gente quer estar De que lado a gente quer estar A cada momento Que esquinas Das nossas vidas São apresentadas Para nós É isso É simples assim Então Eu espero Que as pessoas Reflitam sobre isso Na importância De termos Um tratamento Diferenciado O uso Da autoridade Militar Da autoridade Da farda Ou da autoridade Da posição militar Esse uso Da autoridade Ele deve ser Coibido Com rigor maior Eu digo que O crime cometido Por alguém Que tem Uma autoridade Que é imbuído De uma representatividade Ele deve ser dobrado No mínimo Porque a pessoa Está se beneficiando De uma situação Para se Se locupletar Com a prática De um crime Ou de alguma coisa parecida Então Eu Aprovo aqui Deixo Deixo meu voto a favor Aqui com o relator De que o tráfico Tem que ser combatido Sim E o código penal Precisa ser atualizado E ser agravado E principalmente Porque nós sabemos Que hoje Infelizmente O segmento Da área da saúde Tem acesso Facilitado A alguns tipos De drogas Que eu classifico Como sendo Drogas ilícitas E isso daí Tem que ser Combatido Eu servi 36 anos Dentro das forças armadas Especialmente Dentro do exército Brasileiro E lutei E combati Muito isso Então Quem não teve Essa experiência Por favor Respeite quem Teve a experiência Assim como a gente Respeita A opinião contrária Na democracia Vale a maioria A vontade da maioria A vontade da maioria Já passando Para outro tema Foi quem levou A aprovação De um sistema De proteção social Que foi recriminado Aqui Não existe Divisão De classes Ou melhor Não pode existir Divisão de classes Cada um Dentro de uma profissão Almeja E alcança A sua posição Dentro da profissão De acordo com os méritos Que foram sendo Conquistados Aos poucos Eu tenho inúmeros casos E fico muito feliz De ter vários amigos Que começaram a vida militar Como sargento Como cabo Como soldado Como cadete E chegaram ao posto máximo Quem entra como soldado Ou quem entra como aluno De uma escola de sargentos Ele pode chegar A capitão Que é O capitão Do quadro auxiliar De oficiais É o cargo máximo É o generalato deles Então nós temos Muitas situações dessas Na medida que O merecimento Foi acontecendo Dentro das forças armadas Esse merecimento Foi sendo reconhecido Pessoas que se dedicaram A estudar A fazer faculdade A estudar dentro das forças Com a cabo Gilberto Foram chegando Onde podiam chegar Onde queriam chegar É claro que Dentro de uma estrutura militar Que usa farda E que usa arma Nós temos que ter respeito E temos que ter organização Temos que ter obediência E isso daí Define É definido muito bem Por duas palavras Que eu acho Que o deputado Eduardo Bolsonaro Ouviu muito isso Dentro da casa dele Pelo pai dele Hierarquia e disciplina Mas ora Ele escolheu Entrar na Polícia Federal A Polícia Federal Também tem hierarquia e disciplina Assim como a igreja Também tem Assim como o orquestra Também tem Nós estamos aqui Numa sala de comissão Aqui nós temos Hierarquia e disciplina Nós temos organização Que é hierarquia E nós temos ordenamento O presidente da mesa Ele está dentro De uma estrutura De organização Porque ele está Presidindo a sessão Ele foi eleito por nós Para presidir a sessão Tem os auxiliares Aqui da comissão Que estão dentro De uma classificação Também de organização De hierarquização Da comissão Da Credem E a disciplina É o ordenamento Se um deputado Quiser fazer uso Da palavra fora da hora O presidente Tem como caçar a palavra Dizer Não está na hora agora O senhor se inscreva Para poder falar O senhor está interrompendo Um outro Então isso aí É disciplina Isso é ordenamento É colocar debaixo de ordem Então as forças armadas Elas têm sim A necessidade de viver Dentro de estruturas De hierarquia e disciplina De organização E ordenamento E isso daí É constitucional É impeditivo Que as forças militares E aí eu digo Isso estendido também As forças auxiliares É impeditivo A organização sindical Podem querer reclamar Chear Fazer o que quiser Mas isso está na constituição E a organização sindical É impedida Por quê? Porque nós tivemos isso Há pouco tempo atrás Aqui no Brasil Onde um Estado brasileiro Não vou citar o Estado Nós tivemos a Força Policial Civil Entrando em greve Porque a eles Cabe o direito de greve E foram para as ruas Usando as armas Que o Estado lhes dá Para defender a sociedade E foram combatidos Pela Força Policial Militar Também usando armas Que o Estado lhes dá Para garantir A segurança da sociedade Vejam só Esse direito de greve Tem que ser repensado No nosso país Para quem Possui o direito de greve Hoje E abusa Desse direito de greve Isso daí Não é um discurso Só de alguém Que é conservador Isso é um discurso De todos os lados Eu já ouvi até Pessoas da esquerda Defender também Que o direito de greve Tem que ser repensado Então meus amigos Essa era a fala Que eu gostaria de fazer Nesse momento E espero que Dentro do regime democrático A gente respeite A democracia E possamos seguir adiante Muito obrigado Senhor presidente Concedo agora A palavra Ao deputado Eduardo Bolsonaro Pode deixar Me desculpe Qualquer coisa Presidente A deputada Que me antecedeu Ela só quer pegar Uma brecha Numa rusga Recente Entre militares E os seus apoiadores De direita Então ela está Percebendo esse momento De fraqueza Esse conflito E está querendo Angariar para o seu lado Os praças Eu só queria fazer Um alerta aqui Para que o tratamento Do praça Vai ser O mesmo tipo de tratamento Que o movimento feminista Também sequestrado Pela esquerda Vai dar A mulheres Que foram incendiadas Naquela rave Lá em Israel Em 7 de outubro Vai ser o mesmo Tratamento dado Aos homossexuais Que querem Levantar a bandeira Do arco-íris Lá na Palestina Dominada pelo Hamas O que eu estou Querendo dizer é o seguinte É que Até eles chegarem Ao poder Eles vão fazer De tudo com vocês Até aproveitar Picanha e cervejinha Se vocês forem otários Suficientes Para acreditar nisso Pois bem Podem ir com a esquerda Podem ir com o PSOL Podem ir com o PT Se tiverem um pouquinho De senso Cabeça no lugar Os senhores vão saber Se comportar Nesse debate Entre a direita E esquerda Falar sobre guerras Drogas O Brasil nunca teve Guerras drogas Nunca O único momento Em que teve aqui Um pouquinho de calor Nos traficantes Foi durante o governo Bolsonaro Antes do que tinham Diálogos cabulosos A gente utiliza a palavra Diálogos cabulosos Porque foi Essa a palavra Utilizada pelo líder Do PCC Preso no Paraná Referindo-se Aos governos passados Lula Dilma Quando eles tinham Diálogos cabulosos E era muito melhor Do que Com o governo Bolsonaro Onde ele diz Que não tinha portas abertas E é verdade O que o Boulos falou Num debate recente Cabo Gilberto O Boulos tem razão O Boulos falou Que os grandes beneficiários Do tráfico de drogas Não estão na ponta Lá na favela Segurando o fuzil na mão Não São poderosos É gente que tem Passagem E diária Pagas pelo Ministério dos Direitos Humanos Para se reunir No Ministério Da Justiça Como a Dama do Tráfico Condenada a mais de 10 anos Por associação Com o crime organizado Esposa Do Tio Patinhas Comandante do Comando Vermelho Condenada a mais de 30 anos De cadeia Esse é o pessoal Que vem ser recebido Aqui em Brasília É Esse pessoal Que a base do governo Vem aqui Né Tentar fazer a defesa Esse pessoal É que diz Que vai ajudar Os praças Os cabos Os soldados Os sargentos Pelo amor de Deus Tenha paciência Tenha paciência Aí a deputada Tem como Aurali Me fala Não O governo Bolsonaro Pegaram lá Um traficante Wallace Com 30 quilos De cocaína Num avião presidencial Era cocaína De Bolsonaro Tá Turquia Outubro desse ano Carro da embaixada brasileira Com 55 quilos De cocaína Quase o dobro Do que Bolsonaro Né É apreendido na Turquia Carro da embaixada brasileira Eu pergunto Quem é que comanda A embaixada brasileira hoje Quem é que é o chefe Do chanceler É o Lula Mas aí a deputada Se esquece Porque pra ela É conveniente Eu não sou hipócrita Em baixo nível A ponto de ficar acusando Lula De tráfico internacional De drogas Por conta disso daqui Que muito provavelmente É um caso isolado Ocorrido na embaixada brasileira Na Turquia Mas eles tem E tem gente que se emprenha Pelos ouvidos com esse pessoal Então a gente precisa de que? É de liberdade de expressão Pra expor esses casos Eu não me incomodo Do deputado vir aqui Mentir, falar e etc Desde que eu tenha tempo Pra falar o contrário E no Brasil Estão querendo acabar com isso É o PL 2630 Que nós aqui General Girão Cabo Gilberto Nós barramos Que é sempre um nome bonitinho Né Não Vamos democratizar a internet Vamos acabar com o crime de ódio Vamos acabar com as fake news Aí você vai ver o que é fake news É crítica ao governo O que é crime de ódio É quando você não se dobra O politicamente correto Então a gente tem que A todo momento Ficar aqui no Brasil Trabalhando Pra que isso tenha E não vai adiante Igual ocorreu ontem Cabo Gilberto Quando a gente conseguiu Colocar aqui uma emenda Do deputado Júnior Amaral E impedir Aquele projeto Que diria que traria Uma linguagem simples Para a administração pública Veja só O brasileiro com dificuldades O Haddad O Rombo 3 Aumentando imposto Pra tudo quanto é lado E o projeto do PT Da Érica Cocay Fala sobre Linguagem simples Que no final das contas É o que? É linguagem neutra A gente conseguiu Botar uma emenda Do deputado Júnior Amaral Pra impedir A utilização Da linguagem neutra Na administração pública Porque vai destruir Vai detonar Todo mundo Que precisa fazer Leitura labial Todos os surdos do país Que é pauta Da primeira-dama Michele Bolsonaro E esse governo Nunca prestou atenção nisso Inclusive desfez A secretaria especial Para os deficientes auditivos Feito pela Michele Bolsonaro Então aqui É todo momento Jogando na defensiva Finalizando, presidente Quase indo pro fim, né? Eu retornei agora De uma viagem Que eu fui lá pra Bahrein Emirados Árabes Outros países, né? Lá está se discutindo Transição energética Lá está se discutindo As cidades do futuro Está se discutindo Um monte de coisa Aqui no Brasil A gente está falando De linguagem simples Não tem como Dar certo esse país É por isso que a prova do PISA Ela só mostra Aquilo que acontece na prática Brasil ocupando As últimas posições E aí vai lá Um governador Que não sabe Talvez Que não sabe fazer Talvez não Ele já errou, né? Conta simples, né? Não sei se somar Ou diminuir Ele errou publicamente Tínhamos 13 Aí vieram 7 Sobraram 4 É igual a Dilma, né? Não é 30% É 30% de 10% Que dá 20% E aí ensacola o gás Vende o gás É o... Como é que é? É tanta atrocidade Que a mulher faz Estoca vento É até difícil De você conseguir repetir Estoca vento É sensacional Isso aí não vai dar certo Isso aí não vai dar certo Só pra finalizar aqui Presidente Não conheço O ex-governador Do Rio Grande do Sul O senhor Sartori Que foi criticado aqui Como pai do parcelamento Dos salários Dos servidores públicos Do Rio Grande do Sul Mas vale lembrar Que ele pegou Estado quebrado De quem? De Tarso Genro Se tivesse amor Ao salário Do servidor público Não elegiam Gente do PT Porque pra esse pessoal Eles são tão Tem devaneio Tão grandes na cabeça Que eles acham Que quem gera emprego É a administração pública Só que a administração pública Só tem uma fonte De renda possível Que é o imposto do trabalhador Então ele estrangula O trabalhador Pega o imposto dele E na hora de gerar emprego Aí vai aquela coisa maravilhosa Comprar papel da Venezuela É corrupção É petrolão É mensalão É Abreu e Lima Tiveram a pachorra De pegar o dinheiro Dos carteiros Dos humildes carteiros Lá do Postales E comprar papel da Venezuela O que a gente quer aqui Fica falando Nós somos neoliberais Eu só quero que o dinheiro Fique no bolso do trabalhador Igual Estados Unidos Você não vê ninguém Atravessando ilegalmente Estados Unidos Pra vir morar no Brasil Pra trabalhar Agora o contrário Ocorre e ocorre bastante Lá nos Estados Unidos O pessoal quer tirar férias Ele trabalha Faz hora extra Depois ele pega Um período Onde ele vai tirar férias Uma ou duas semanas Avisa ao seu patrão E assim ele tira as férias Ele ficou desempregado Calma aí Ele tem que ter feito O pé de meia dele Ele faz o que ele quiser Com o dinheiro dele Aqui O patrão às vezes Quer pagar o dobro do salário E não consegue Porque é 40% de FGTS Auxílio desemprego Vai ter que dar um terço Quando o cara tira férias E assim por diante Coisa mais comum que tem E aí vai achitando Todo mundo na pobreza Pra todo mundo receber Um salário mínimo E quando nós Chegamos aqui Com propostas Como a do Paulo Guedes Da carteira de trabalho Verde e amarela Vem falar que nós Queremos acabar com o emprego O emprego está sendo Detonado e agora Está acabando O vento de cauda Do governo Bolsonaro Só o Tarcísio Contratou quase um trilhão Em investimentos Para os próximos 35 anos Em infraestrutura desse país O grosso vai ser despejado Nos cinco primeiros anos Esse bom vento de cauda Do governo Bolsonaro Já está passando Ano que vem A gente vai ver A realidade Desse governo De loucos De aloprados Que aumenta imposto Para tudo quanto é lado Se Bolsonaro reduziu imposto Durante a pandemia Por que esse pessoal Está aumentando imposto agora Se o Haddad Pulou trio elétrico Quando ele é candidato Ao governo do estado de São Paulo Falava que ia reduzir o ICMS Para o povo poder comer carne Disse o Haddad Quem come carne de segunda Talvez vai comer carne de primeira Quem come carne de primeira Talvez vai comer picanha E quem comer picanha Por favor me chame Para o churrasquinho Que eu venho aqui com prazer O cara falou que abaixou o ICMS Está agora aumentando tudo Aqui é Shopee Shen AliExpress Taxa offshore Taxa isso Taxa aquilo Aí depois vem a Janja Cientista econômica A Janja Quem vai ser taxado Vai ser a empresa Ela vai ser o consumidor Eu falo Meu Deus do céu Me ajuda meu pai Me ajuda a explicar Para esse povo Meu Deus do céu Será que alguém ainda acredita nisso O cara passou dois meses Dois meses desse ano Viajando no exterior A menina chega lá na Índia Está a chuva aqui Detonando o país Chega na Índia Vou dançar Olha Já estou no ritmo da Índia E dane-se No carnaval A chuva lá no litoral norte Lá em São Paulo Abarrotando gente Embaixo de lama Lá em Ubatuba E ela curtindo de boa Um carnaval em Salvador No clima Esse é o pessoal Que está preocupado com o povo Esse é o pessoal Que está preocupado com o pobre Faça-me o favor Faça-me o favor Finalizo aqui Retomando a questão das drogas Para dizer que com muita satisfação Vou visitar um exemplo De país no combate às drogas Que se chama É o Salvador Presidente Presidente Naíbe Bukele O que ele fez lá? Ele conseguiu Formar uma maioria no Congresso Ele presidente da República Colocou O judiciário Ao seu lado O judiciário quis derrubar Uma medida do presidente Bukele Durante a pandemia O presidente Bukele Mandou um expediente Para o Congresso Um expediente constitucional Fez impeachment De cinco ministros do STF Mais o PGR Numa atacada só Lá em El Salvador Conseguiu colocar ordem na casa E começou a fazer Aquilo que o povo lhe pedia Que era o que? Segurança Salvador Ela o Salvador Saiu simplesmente Dos países Junto com México Venezuela Síria Iraque Afeganistão Entre outros Dos países mais perigosos do mundo Para ter índice de criminalidade Igual da Suíça Já são meses Que se passam Sem homicídios Em El Salvador O El Salvador Hoje já pode sonhar Em abrir o seu mercado Não tem que se preocupar Quando está indo trabalhar Se a sua criança Vai ser assassinada Ou aliciada Pelo tráfico de drogas Na porta da escola E como é que ele fez isso? Com uma Brilhante ideia nova? Não Fazendo feijão com arroz Que é botando bandido Na cadeia Meu Deus do céu Eu queria saber De onde é que está Que essa deputada Falou aqui Antes de mim Que ela falou que A cada lei É só mais repressão É só colocando Preto pobre na cadeia Eu falo Meu Deus do céu É justamente o contrário A Constituição de 88 Ela foi feita Por aqueles ditos Perseguidos políticos Do regime militar Que não dão um pio agora Quando a gente é censurado Nas redes sociais Ou por ministros Do TSE Ou do STF O artigo 5º Uma boa parte dele é boa Contraditória Para a defesa Estou de acordo Mas ele foi pensado Para dar uma garantia A esses guerrilheiros E depois a coisa Só foi continuando A aumentar o conforto Do vagabundo 1995 Leis de menor potencial ofensivo Que tem uma parte boa também Mas nasceu Com esse espírito Despenalizador Depois tem A nova lei de fiança Tem as medidas cautelárias Diversas da prisão Tornozeleira Brasil tem prisão domiciliar E se o cara For condenado Fica tranquilo Porque o STF já falou Que a lei de crimes hediondos Que prevê 100% do regime De cumprimento de pena Integral Fechado Ela não se aplica Aí esse congresso Tem que fazer uma nova lei Para prever progressão De regime Para crimes hediondos Condenados por crimes hediondos Então é toda hora O conforto do bandido Aumentando Os estudiosos dizem Que existe a teoria econômica Do crime O bandido Ele não é diferente da gente Quando ele vai pensar Na sua atividade não Ele vai querer Vamos supor roubar Ele vai roubar uma casa Quando você estiver viajando No final do ano Ele vai roubar na rua Ele vai preferir pegar Uma senhora Do que pegar eu Que tenho 100 quilos Ele vai olhar Para a cara de um sujeito E vai ver se aquele sujeito Tem cara de polícia Ou não Porque se não tiver cara de polícia Ele vai em cima Pegar aquele Aquele bem Com mais facilidade Eu lembro até hoje Delegado Silvio Delegado federal Que Deus o tenha Morreu de câncer Infelizmente O apelido dele Era inclusive Silvio Metralha Que tinha uns 5 processos lá Sobre auto de resistência Num deles Em que ele reagiu A um assalto Matou um vagabundo O outro Conseguiu sair Vivo O vagabundo Foi depor no tribunal E falou o seguinte Para ele Cabo Gilberto Eu fui em cima dele Porque ele tinha A cara de bobão Eu achei que fosse Me dar bem Nunca imaginei Que fosse policial Só que ele andava Com uma 45 E quem não tem Uma 45 para portar Paga com a vida Que é o que a gente Está vendo aí Rio de Janeiro Acho que foi Mato Grosso Mato Grosso do Sul Recentemente O cara entrou Dentro da casa Degolou 3 mulheres Estuprou as 3 mulheres 4 4 Perdão Se tivesse uma arma Eu oriento a minha esposa Alguém entrou em casa Tiro para o alto Qualquer coisa que aconteça Eu duvido Que se realmente For um assalto Se não vier para a execução Mas se for um assalto Eu duvido Que o cara vai entrar Ele vai correr Podem ser 10 Vão correr Porque ninguém Esse negócio Ah ele não tem nada a perder Não tem medo da vida Ah tem Pode ter certeza que tem E tem medo de prisão também Se não O Bukele não teria botado Ordem No país dele Então é o que eu tinha a falar Seu presidente Colocando aqui os pingos nos is E falando que eu sou a favor aqui Do relatório lido Pelo cabo Gilberto Para que a gente endureça Ainda que para os militares Essa questão de tráfico E consumo de drogas Só questão aqui Pois não deputada Começa para mim Três minutos Três minutos Três minutos Tempo de liderança Pena que Que o Eduardo Bolsonaro saiu Mas enfim Obviamente vou Respondê-lo Se o senhor quiser Me dar o tempo Tem coisas Que são muito engraçadas Muito engraçadas mesmo Primeiro A hipocrisia Do deputado Quando tenta Quando tenta Responder A algo concreto O apoio Que a bancada do PSOL Tem dado Desde 2019 Aos trabalhadores Das forças armadas Que foram atacados Pelo governo Bolsonaro Essa turma Não tem nem vergonha De mentir Porque a reforma Da previdência Que significou Aumento do tempo De contribuição Para a base Das carreiras Das forças armadas E perdas De direitos Veio da mão dele Do governo dele Assim como A reforma da previdência Que excluiu Milhões de brasileiros Da previdência social Assim como Uma agenda De austeridade Que significou Rebaixamento global Dos salários E o Brasil Atingir Um patamar De 13% Da população Desempregada Nós vimos Um presidente No passado Ainda bem Que passeava De jet ski Enquanto o povo Estava morrendo De covid Nós queremos Falar de tragédias Como por exemplo O passeiozinho Que o Eduardo Bolsonaro E a primeira dama Faziam no parque De diversão Em Santa Catarina Enquanto Na Bahia Morria gente Por causa das chuvas Em 2021 Então é um deputado Que faz uma mistura De um discurso fascista Inclusive Fazendo Apologia A práticas Violentas Com um discurso Negacionista E com fake news Que esse é o problema Deles Do PL 2630 Porque liberdade De expressão Não é liberdade De opressão Quando ele fala Politicamente correto É porque tem gente Que quer no ambiente Virtual Ser racista Ser machista Estimular a violência Atacar a comunidade LGBTQIA+, Que são crimes Que são crimes Pela decisão De legislações Pelo Supremo Tribunal Federal E ao mesmo tempo Que eles querem seguir Essa propagação Do ódio Da violência Eles reconhecem A nossa força Quando atacam O feminismo Eu fico feliz Porque significa Que ele sabe A força da luta Das mulheres E sabe que as mulheres Foram fundamentais Para derrotar o Bolsonaro Quando ele ataca O PSOL Por defender os cabos Soldados Praças É porque ele sabe Que no Brasil inteiro Esses trabalhadores Estão reconhecendo O meu empenho Do deputado Glauber De outros deputados Para garantir Reverter as maldades Feitas pelo governo Bolsonaro Quando ele mente Sistematicamente E faz piada Eu queria lembrar Na verdade Eu ia perguntar Se o Supremo Tribunal Federal Já conseguiu Notificá-lo Porque ele andava Por aí Sorrateiramente Umas sete vezes Presidente Peço um minuto Para concluir O Supremo Tribunal Federal Não conseguiu Notificar o deputado Por ter comparado Professores Que educam As nossas crianças A traficantes De tão desqualificado Que ele é E desrespeitoso Com os professores E professoras Ou na ação Da cantora Grande cantora Daniela Mercury Em relação Eu queria perguntar Se ele já foi notificado Porque de fato Parece que tinha Um jogo de gato e rato Em que ele fugia Da justiça Para não responder Os crimes E é tão contraditório Aqueles que adoravam dizer Que tem que roubar Nas cadeias E não ter nenhuma Nenhuma sensibilidade Com uma lógica De direitos humanos Agora preocupados Já que os amigos Bandidos Que financiaram E fomentaram O 8 de janeiro Estão nas prisões Do Brasil Então É no mínimo Contraditório Hipócrita Demagogo E claro Mentiroso Concedo agora A palavra Ao deputado Cabo Gilberto Silva Que Responderá A deputada Sim senhor presidente Sobre o projeto de lei Que foi Que está em votação Pergunta pertinente Da nobre parlamentar Colega aqui Da comissão Quando ela Fala sobre o artigo O inciso 4 O item 4 Por equidade Elevamos as penas Dos jornais de saúde Que comentam O crime em questão Por que isso senhor presidente Porque nas forças armadas Nas forças auxiliares Que são os policiais E bombeiros De todo o Brasil Dos 27 estados Dos 27 estados Da federação brasileira Eles contêm militares Que são médicos Eles contêm militares Desse quadro Estadual Bombeiro E polícia militar Como também das forças armadas Das três forças Aeronáutica Marinha E exército Então não seria justo Não colocá-los também Nesse rol Até porque Todos são iguais Perante as leis Da nossa maior lei Que é a Constituição Federal De 1988 Aí eu quero explicar Aos parlamentares Que realmente O código penal Ele precisa ser atualizado Urgentemente Tem vários artigos Que são confrontados Pela atual Constituição E eu vou dar um exemplo aqui Onde eu fui bastante perseguido Lá no estado da Paraíba Onde o governador Utilizou o código penal Com o deputado Melchiona Com mão de ferro Contra mim Quase que me expulsava Da polícia Justamente porque Eu cobrava melhoria Na segurança pública Por estar com o pior salário Do país Péssimas condições de trabalho E eles utilizavam O artigo 166 Do código penal militar Já entramos com o projeto de lei Para tirar esse artigo Do código penal militar Porque ele precisa ser atualizado Com o artigo 5º E o artigo 220 Seu presidente Então é importante A atualização do código penal militar Para trazer justiça A todos E Só interrompendo Por favor O coronel Estava marcando 15 minutos Mas vossa excelência Só tem 3 minutos Para falar Resposta Sim, senhor presidente Então já acabou meu tempo Obrigado Estou aqui para cumprir Hoje, senhor presidente Sou soldado do povo Paraná e brasileiro Então, respectivamente Senhor presidente Precisamos atualizar O código penal militar As regras Das casernas Porque a constituição Foi muito dura Para os militares A constituição foi muito dura Deixou os militares Hoje, senhor presidente Eu falo com bastante tranquilidade Quem é militar É sub-cidadão Ele não tem cidadania plena Os militares brasileiros Seja das forças armadas Seja das forças auxiliares Então, precisamos sim Atualizar as legislações Para trazer justiça E aqui estamos fazendo justiça Sem passar a mão na cabeça De ninguém, senhor presidente Fernanda Melchiona Porque Tinha um tratamento diferenciado Aos militares E aqui a gente está colocando Todos iguais Porque quem cometia Esse tipo de crime Era menos penalizado Por ser militar Então, não é justo Então, por conta disso A gente cobra direitos Mas também deveres Eu espero ter respondido A deputada Melchiona E se ela tiver qualquer dúvida Estou aqui à disposição Não havendo mais Quem queira discutir Declaro encerrada a discussão Em votação Parecer aqueles que aprovam Permaneçam como se encontram Registrando o voto Da deputada Contrário Contrário Fernanda Melchiona Aprovada a matéria Cadê agora? Doze Vamos ao item 12 Presidente Primeiro só uma declaração de voto Que eu falava aqui Com o Cabo Gilberto Nós fomos contra a existência Do Código Penal Militar Por isso eu fiz todo o preâmbulo Mas sem deixar de reconhecer A atualização E o presidente Paulo Pelo que eu entendi Nós tínhamos combinado Da comissão Ir até o meio dia Queria perguntar A vossa excelência Sobre essa questão do prazo O senhor sabe Essa deputada aqui Tem várias comissões Como vários outros Sem demérito A nenhum outro parlamentar Mas nesse ano De fato Me botei em comissões demais Como elas estão acontecendo Queria perguntar A vossa excelência Esse tema da previsibilidade Porque nós estamos Nos últimos instantes Do período Então temos que aprovar Aqui alguns projetos ainda De acordo com o que foi Ontem discutido E ajustado Item 12 Projeto de lei Número 4912 Barra 219 Do poder executivo Que dispõe sobre a participação De tropa brasileira No exterior O relator É o deputado General Girão Na reunião Deliberativa do dia 3 de maio Deste ano Foi lido o parecer Pelo relator Deputado General Girão Na sequência Foi concedida Vista A deputada Fernanda Belchiona Belchiona Após A leitura Do seu parecer O relator Deputado General Girão Apresentou Complementação De voto Com substitutivo E antes de passar A discussão Do projeto de lei Pergunto ao relator Da matéria Deseja fazer uso Da palavra Não senhor Senhor presidente Já foi lido E repetido Concluída Portanto a fase Da leitura Do parecer Passa-se A discussão Da matéria Nos termos Do artigo 165 Do regimento Interno Em discussão Deputados Sem anuência De determinados momentos Para preservar Liberdades Democráticas No momento Em que Nós tivemos Riscos De Ataques Às liberdades Democráticas Esses mesmos Votam a favor De projetos Que tiram Atribuições Do Congresso Nacional E aqui se trata Primeiro caso Disso Ponto E eu quero fazer Esse preâmbulo Com toda a tranquilidade De quem Acha que É preciso Enfim Ter elementos De unidade De ação Para evidentemente Não ter Supressões De liberdades Democráticas Mas as grandes mudanças Vêm por fora Do parlamento E das instituições Que também são Instituições de classe Num sistema político E econômico Como o qual Nós vivemos no Brasil Mas É preciso dizer As coisas como são E aqui se tira Prerrogativa De Parlamentares Poder Opinar Diante De vários casos Então No artigo 4º Ficam dispensadas De autorização De que trata O artigo 1º O movimento De tropa brasileira Processada Dentro da zona Econômica Exclusiva Brasileira No alto mar E no espaço aéreo A este subjacente Dois A participação Em cursos Estais Exercícios Programas De treinamento Presidente Programas De treinamento Ou aperfeiçoamento Ou eventos cívicos De caráter oficial No exterior Se a gente Pensa Nas funções Das forças armadas A defesa Da soberania Nacional E a necessidade De defesa Dos interesses Do Brasil Pensar Que possa existir Programas De treinamento Ou aperfeiçoamento De caráter oficial No exterior Sem anuência Do congresso E Por livre E espontânea Decisão Do alto comando Das forças armadas Que pode custar A cara A soberania Brasileira Como agora Que nós estamos vendo Exercícios militares Na Amazônia Com Os Estados Unidos Que por favor Não precisa ser Nenhum Especialista Na história Para saber O papel Que os Estados Unidos Tem os interesses Geopolíticos Na América Latina No próprio Brasil E claro Em outros países Do sul global Mas nós estamos falando De defesa Dos nossos interesses Transformar As instituições Que deveriam defender A soberania Nacional Em Espaços De treinamento Com A metodologia Ideologia Eles adoram dizer Que não tem ideologia Adoram dizer Que não tem ideologia Aí ideologizam tudo Para atender Os interesses Do imperialismo internacional É um negócio De doido Em sentido De Do discurso Da narrativa Então Aqui Vai poder Acontecer Esse tipo De De Curso Um programa De treinamento Aporfeiçoamento No exterior O emprego Em operações De assistência humanitária Para prestação De socorro E ajuda Imediata As vítimas Nos países Atingidos por catástrofe Ou para evacuação Em países assolados Pelo conflitos armados Respeitando o princípio Da não intervenção Evidentemente No caso de catástrofe Imediato Etc Sim Eu acho que É uma Uma ajuda Urgente E sim Poderia Não passar Não passar pelo Congresso De acreditando Pelo parlamento Brasileiro Não vai passar Pelo parlamento Brasileiro Eu estou fazendo Um debate De uma situação Que ocorreu Para dizer como É importante O Congresso Nacional Ter atribuição Para discutir Determinadas ações Realizadas pelo Brasil No exterior Porque poderia se aplicar Aqui a Minustar Nessa redação Que está posta E o senhor sabe Que tem todo Um debate Um debate Em relação A Essa Esse Cenário Que ficou no Haiti Depois Relatos dos mais Variados Então Eu acho que Aqui Nós estamos Tratando De um caso Que deveria passar No Congresso Nacional O emprego De desdacamento De segurança De representações Diplomáticas No exterior Esse Poderia Então veja São quatro Cinco tipos Que evidentemente Garantir segurança Para a representação Diplomática Do Brasil No exterior Não é objeto Necessariamente Acho que não precisa Passar pelo Congresso Nacional Para acelerar os trâmites Para permitir Que os nossos diplomatas Tenham toda a segurança Necessária Em países Em área de conflito Etc E evidentemente Como eu disse Mais recentemente O efeito das catástrofes Mas Essa questão Dos conflitos armados Da participação De programas De treinamento O aperfeiçoamento Dos eventos cívicos O movimento Das tropas Processadas Dentro da zona Econômica Exclusiva Brasileira Tendo em vista Essa matéria Dos nossos Dos nossos Dos nossos Partidos Do meu partido Da nossa Notificado Embaixada Mandatos Do irmão Do Flávio Bolsonaro E que foi O chefe Do escritório Do crime Responsável Por mais de uma centena De execuções Encomendadas E depois Foi morto Lá na Bahia Num crime Que claramente Parece execução Ou queima de arquivo Como se diz No dito popular Então Presidente É importante A gente ter Marco Marco De como as milícias Conseguiram crescer Numa associação criminosa Paramilitar Envolvendo vários entes Das instituições Mas também Políticos E também A extrema direita E que hoje Controla mais da metade Do Rio de Janeiro Promovendo violência Promovendo mortes Promovendo tortura Promovendo A exploração De todas as atividades Econômicas Da população Da população Que sofre Diante Da negligência E não só a negligência Porque tem uma parte Que é negligência E outra parte Do Estado Que é associação criminosa Mesmo Quando A CPI das milícias Investigou Muito O tema Das milícias Nós Vimos Vimos Que existia Uma associação Que envolvia vereadores Deputados Partidos políticos Gente Das forças Policiais Que era parte Da organização Criminosa Das milícias Foram mais de 400 Indiciados Naquele processo De CPI Comandado Pelo Marcelo Freixo Então deputado estadual No Rio de Janeiro Só que Terminou a CPI E o que aconteceu? Aquelas pessoas Foram presas Teve até vereadores Senhor Deve Lembar Deputados Que perderam o mandato Me lembro de vereadores E prisões Mas as recomendações Que garantiam No mínimo Uma política De inteligência Para debelar As milícias Asificiando O processo econômico Asificiando O controle de território Que é uma forma De elas se organizarem Estava Enfim Bem arrasoado Naquele relatório E foi Desrespeitado Nem sei se desrespeitado Foi ignorado Ignorado Pelas forças políticas Que comandaram O Estado E obviamente Isso fez com que Houvesse o crescimento Das milícias E a gente sabe Que muitas vezes A omissão E vários agentes Daqueles partidos Que foram identificados É também A conivência Porque nós estamos falando De vários parlamentares Que foram Levantados Naquele Não só parlamentares Políticos Naquele processo De investigação Nas milícias Do Rio de Janeiro Na CPI Lá de 2010 2011 E por que Fazer esse debate Nesse momento Histórico Porque a gente vê Uma tentativa Farsesca Daqueles que apoiaram A formação Das milícias Que homenagearam Milicianos Que tiveram Relações históricas Políticas Ao longo da vida Fazendo um discurso Demagógico Com a segurança pública Que é um problema De fato No país Nós temos Uma política De segurança pública Que trabalha Com a seletividade penal Que não investe No círculo completo De segurança Enfim Que evidentemente Precisa Precisa Garantir uma outra lógica Do funcionamento Da segurança pública Só que são os mesmos Que reproduzem O que nos levou A falência Das políticas de segurança Até aqui Com a política Do populismo penal Com a política De seguir Essa lógica Que nós Vemos Até agora Então eu Faço esse registro Porque como eu tinha Três minutos Na minha fala De liderança E tinha Quinze minutos Para responder Responder muitas coisas Responder As questões Envolvendo A política De segurança pública Questões envolvendo Os passeios Do genocida Durante o pior momento Da nossa história Mas eu quero terminar Com as gafes Quero terminar Com o presidente Que confundiu O John Kerry Que era O enviado especial Dos Estados Unidos Para questões climáticas Com o Jim Kerry Adivinha quem foi? Uma chance Bolsonaro O presidente Que chegou na Itália E chamou A torre de pizza De torre de pizza Olha O que Confundiu Confundiu O próprio lema Dele Num evento Em 2019 Mas que eu acho Que é condizente Com quem batia Continência Para a bandeira Dos Estados Unidos Brasil Estados Unidos Acima de tudo Porque ele bateu Continência Olha a subserviência Que coisa mais lambibotas Do imperialismo internacional Bater continência Para a bandeira Dos Estados Unidos Sem contar A gafes Que foi Fugindo da vacina Ter que comer pizza Na rua Porque evidentemente Os países Estavam preocupados Com Com As medidas sanitárias E o delinquente Não tinha sequer Se vacinado Teve que comer Pizza Na rua Além de 2019 Ele se equivocou Lá Num evento No Chile Mas que fica Até Pouquinho Perto De ter Confundido O presidente Uma gafa histórica Que a Antártica Ficava no Brasil Então Se é para falar De gafes Tem várias Se é para falar De coisas absurdas Como um presidente Dá discurso Dizendo que é imbroxável Que é um negócio Assim Que tu fica Eu ficava até com vergonha É um negócio Além de uma combinação De Enfim De má postura Machismo Miseginia Então Eu gostaria de pedir A vossa excelência Deixar esse registro E pedir a vossa excelência A votação nominal Respondendo aí A deputada Do regimento interno Artigo 185 Que vossa excelência Solicita Só Se seis centésimos Dos membros da casa Ou líderes Representem esse número Apoiar o pedido Para descear então A votação Através do sistema nominal Então Infelizmente Não podemos atender O pedido da deputada Em Encerrada A discussão Do parecer Do relator Em votação O parecer Aqueles que aprovam Permaneçam como se encontram Aprovado contra O voto Da deputada Fernanda Aprovado O projeto Vamos lá agora O próximo Senhor presidente Só um pequeno comentário Aqui já que eu fui Não vamos Só um segundo aqui O que a gente acabou de aprovar Aqui na comissão ainda É um projeto De 2019 De 4 de julho De 2019 Para vocês verem Como é que é É lento o procedimento Para a gente aprovar Esse tipo de autorização Atualizando uma lei De 1956 Sinceramente Esse parlamento Às vezes me envergonha Item 21 Projeto de lei Número 3226 Barra 222.023 Do senhor Alberto Fraga Que acrescenta A linha do inciso 4 Do artigo 75 Da lei Número 14.133 De 1º de abril De 2021 Lei de licitações De contratos administrativos E das outras providências O relator É o deputado Alfredo Gaspar Presidente Com a palavra O relator Presidente Primeiro Agradecer a oportunidade Pedir a vossa excelência Dispensa do relatório E direta o voto Pois não É da alçada Tem que votar não É da alçada Desta comissão permanente A análise Do mérito De matérias Sobre atividade De informação E contra informação Nos termos Disposto No regimento Interno Da câmara Dos deputados Artigo 32 Inciso 15 A linha F Inicialmente Deixamos claro Que somos favoráveis A aprovação Do presente projeto Pois nunca é demais Aperfeiçoar o ordenamento Jurídico pátrio Dotando-o de uma legislação Mais segura Soberana E moderna A atividade de inteligência De acordo com sua política nacional É exclusiva de Estado E constitui instrumento De assessoramento No mais alto nível De seus sucessivos governos Naquilo que diga respeito Aos interesses Da sociedade brasileira Deve atender Principalmente Ao Estado Não se colocando A serviço De grupos Ideologias E objetos Mutáveis E sujeitos Às conjunturas Políticas Partidárias Além disso A referida Política Reforça Que a atividade É especializada E tem o seu exercício Alicestado Em um conjunto Sólido De valores Profissionais E uma doutrina Comum A atividade De inteligência Exige o emprego De meios sigilosos Como forma De preservar Sua ação Seus métodos E processos Seus profissionais E suas fontes As principais Ameaças Apontadas Num documento São espionagem Sabotagem Interferência externa Ações contrárias A soberania A soberania Nacional Ataques Cibernéticos Terrorismos Terrorismo Atividades Ilegais Envolvendo Bens De uso Dual E tecnologias Sensíveis Armas De destruição Em massa Criminalidade Organizada Corrupção E ações Contrárias Ao Estado Democrático De direito Dos preceitos Apontados Por nós Até aqui Podemos Virumbrar A importância Da atividade De inteligência Para o Estado Brasileiro E assim Reforçarmos A ideia De valorização De tal Atividade De seus Profissionais Para tanto Devemos Como casa De leis Dar o suporte Legislativo Adequado Assim Somos Favoráveis A franquear A possibilidade De se dispensar A licitação Nos casos De aquisição De bens Ou serviços Para atividades Finalísticas Específicas De inteligência Do Estado Uma vez Que a revelação De sua localização Necessidade Característica De seu objeto Especificação Ou quantidade Podem colocar em risco Objetivos de segurança Nacional Além de impossibilitar O cumprimento Adequado Dos objetivos De inteligência Nacional Convém reforçar Que tal ato Administrativo Obedecerá O princípio Da motivação Uma vez Que deverá Conter a necessária Fundamentação Neste ponto Devemos Ressaltar Que a premissa Da atividade De inteligência A conduta Ética Irretocava De seus servidores Deixando-os Seguros Com relação A esquisito Diante do exposto Votamos Numérito Pela aprovação Do projeto De lei Número 3.226 Barra 2023 Alfredo Gaspar Relator Em discussão O parecer Está escrita Não Uma palavra Então Por favor Agora foi Presidente Primeiro Eu queria lhe fazer Uma pergunta Porque o Combinado Na comissão É sempre E até o meio dia Queria lhe perguntar Se depois Desse projeto Finalizaremos A comissão Em segundo lugar Fazer Excepcionalmente Colocamos Mais uns três Que estavam Num acordo E daqui a pouco Vamos encerrar Se a vossa excelência For um pouquinho Mais depressa Eu encerro já já Só para deixar registrado Como esses itens Eram 21 Da pauta Nós achamos Que não chegava E não apresentamos O requerimento de obstrução Mas já na próxima semana Preventivamente Vamos apresentar Em tudo Para que não Aconteça momentos Como esse De fato Não tem requerimento De obstrução É o tema regimental Eu acho Que o governo No item passado Deveria ter pedido Votação nominal Acho que o Governo Apoiar E não me ficou Claro Qual é a posição Do governo Em relação A possibilidade De tropas Fazerem cursos Aperfeiçoamento Com o exército De outros países Sem passar Pelo congresso nacional Ou mesmo Situações Que podem ferir A nossa soberania Seja aprovada De forma simbólica Aqui na CREDEM E aqui Esse projeto Tem o objetivo De acrescentar O artigo 75 Da lei de licitações Para dispensar A licitação Para bens Ou serviços Finalísticos Específicos Da inteligência De Estado Com necessária Fundamentação Primeiro assim É evidente Que as atividades De inteligência Exigem um certo Grau de sigilo Nós não estamos Desconsiderando isso Relator Para preservar As ações Enfim A gente Sabe Que em determinados Casos A publicidade Enfim Pode Inviabilizar Determinadas Atividades De inteligência Agora Essa matéria É amplíssima E a exceção Acaba virando A regra E aqui Quando a exceção Vira a regra A dispensa De licitações Nós podemos ter Dois casos graves De ferimento Ou de Afronta Eu acho que é a melhor palavra A Constituição Federal O princípio Da publicidade Porque são atos públicos É o Estado brasileiro Não fazendo Publicidade De E de forma transparente Das suas compras E além disso A gente sabe Que mesmo com a lei De licitações A quantidade De casos De corrupção Que a gente viu No nosso país Excetuar Mecanismos Que permitam Permitam O controle público É ruim Para o povo brasileiro Então, presidente Eu para não Demandar E não cansar Também a comissão Já que eu ainda tenho 11 minutos de debate Eu tenho certeza Que vários deputados Gostariam de me ouvir Outros não tanto Lamentavelmente Mas Eu vou pedir vistas Então, para já deixar claro Que nós vamos pedir vistas Para, enfim Não dar sequência A discussão E a reunião de hoje Não Atrasar mais Vossa Excelência E os pares Já deixo registrado Nosso pedido de vestido Pelo regimento Vista Concedido Considerando a necessidade De aprovação da ata Desta 32ª reunião Deliberativa Extraordinária De modo a garantir A sua publicação No diário Da câmara Dos deputados Ainda nesta Exceção Legislativa Nos termos Do parágrafo 3º Do artigo 97 Do regimento interno Coloco-a Direto Em votação Uma vez que a sua leitura Está dispensada Com base No parágrafo 1 Do artigo 5º Do ato da mesa Número 123 De 2020 Em votação Ata Aqueles que aprovam Permaneçam Como se acham Aprovado Nada mais Havendo tratado Por encerrado Os presentes trabalhos Antes colocando Os novos pares Para reunião De comparecimento Do excelentíssimo Ministro De Estado Das Relações Exteriores Embaixador Mauro Vieira Na próxima Quarta-feira Dia 13 de dezembro Às 9 horas Neste plenário Encerrada A sessão